Sou bem oeste, sou bem litoral, sou bem Floripa, sou bem Blumenau Sou Xanxerê, Balneário Camboriú, Lages Criciúma, sou bem norte, sou bem sul Sou bem Itajair, Joinville e Chapecó, se você é também, você não está só Nós somos dessa terra que a todos fascina, somos bem Santa Catarina Nós somos dessa terra que o sol sempre ilumina, somos bem Santa Catarina Nós somos dessa terra que o sol sempre ilumina, somos bem Santa Catarina